Oração especial para o Ano Novo Oração de agradecimento pelo ano que está terminando Iremos fazer esta oração durante toda esta semana Até o último dia do ano E eu convido você para orar conosco esta oração Uma semana de oração Agradecendo o ano que está terminando Querido e querida irmã Que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família Hoje e sempre Estamos chegando para abençoar sua vida com esta oração Com palavras que Deus quer enviar para você O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você Trazer conforto ao nosso coração E vai nos dar uma mensagem de entendimento Amados, esta oração é uma oração de agradecimento Eu creio que muitos viveram esses 12 meses na presença de Deus E aqui nós estamos clamando a Deus E agradecendo a Deus a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês vivido em 2022 Vamos fechar os nossos olhos E vamos falar com Deus E agradecer pelo ano de 2022 Deus, Pai Eterno, Todo-Poderoso Quero aqui agradecer pelo ano Que está chegando ao seu final Obrigado, Pai Por tudo que me destes E por tudo que sou Obrigado por tudo de bom que me aconteceu Por todos os desafios que me permitistes enfrentar Por tudo que consegui com a vossa graça Eu abro aqui um parênteses Para colocar nesta oração Todas as aflições Todas as batalhas Todas as lutas Todas as tempestades que enfrentamos Durante este ano de 2022 Senhor Tudo foi colocado no teu altar Tudo Todas as batalhas Esse deserto longo Longo O Senhor esteve de mãos dadas Comigo O Senhor esteve de mãos dadas com muitos irmãos Então eu estou aqui, Senhor, agradecendo Por todos os desafios Que me permitistes passar Por tudo que enfrentei Por tudo que consegui com a tua graça Agradeço, Deus, pelas pessoas Com quem tive contato este ano Muitas pessoas No trabalho No dia a dia Oh, meu Deus Que Deus abençoe todas as pessoas Que cruzaram o meu caminho ao longo do ano Ofereço-vos todos os dias deste meu ano Que agora está terminando Todo o meu cansaço Frustrações Injustiças Decepções Todo o meu esforço Todo o meu esforço Todo o meu esforço De levar aos meus irmãos Pela palavra E principalmente pelo testemunho Os ensinamentos vivos Do nosso Deus Eu quero convidar o irmão neste momento A dar sete vezes o glórias a Deus Glórias a Deus pelo ano vivido Glórias a Deus pelo pão de cada dia Glórias a Deus por me proteger Me dar saúde Me manter em pé Glórias a Deus pela minha família Glórias a Deus pelos meus filhos Glórias a Deus pelo meu trabalho Glórias a Deus pelo ar que estamos respirando Obrigado Deus Obrigado por este ano Obrigado Pai Doze meses Doze meses Pai Vividos Debaixo das tuas asas Clamando o teu nome todos os dias Pedindo a tua misericórdia Pedindo o teu socorro Aquele que não fez isso Eu peço que faça no novo ano Tira pela manhã logo ao acordar Um pequeno tempo Alguns minutos Que você vai definir Dobre os joelhos no teu quarto E peça para Deus te proteger Pelo dia que está começando Você vai orar Todos os dias Toda semana Todo mês E vai chegar no final do ano E vai dizer Deus Todos os dias Eu dobrei os meus joelhos Orei E agradeci a Deus Por tudo o que foi feito na minha vida Senhor Ao longo deste ano Pai Foram muitos os desafios Muitas as batalhas Aqueles que enfrentaram durante o ano E talvez Muitos ainda estão enfrentando Problemas de saúde Eu peço para que segure Na mão de Deus E diga Deus Cura a minha doença Cura-me o problema de saúde Senhor O sangue derramado na cruz E cura em nome de Jesus Faça este clamor Faça este pedido Peça para Deus Lavar o local da doença Com o sangue derramado na cruz Segure nas mãos de Deus Deus jamais vai te abandonar Jamais Coloque um sorriso no teu rosto Mesmo estando enfermo Mesmo estando doente O sorriso no seu rosto É um remédio de Deus Para a tua doença E para a tua vida Eu declaro cura Declaro cura na sua doença Declaro cura no local da doença Em nome de Jesus Derrama Pai Derrama Pai Derrama o sangue derramado na cruz No local dessa doença E cura Cura em nome de Jesus Obrigado Pai Pela vida que me destes Obrigado por tudo Pela família Pelo trabalho Pelo trabalho Pela saúde Pelo alimento Pela sua proteção E até mesmo Pai Pelas coisas que deram errado Pois só vós sabeis O porquê De cada uma das minhas experiências Fale com Deus Fale com Deus agora Fale com Deus agora Das suas experiências com Deus Ao longo do ano Fale Das experiências positivas Que você teve E principalmente Das más experiências Que você teve Você que praticou Atos errados Atitudes erradas Não sei o que você fez de errado Ao longo do ano Mas coloque agora Nesta oração O que você fez de errado E talvez Você continua fazendo errado Continua vivendo do jeito errado De maneira errada Prejudicando pessoas Causando estrago Nas vidas De pessoas Causando prejuízo Em muitas pessoas Passando pessoas Para trás Enganando Humilhando Pisando Coloque nesta oração E peça perdão a Deus Peça perdão a Deus Peça para Deus Endireitar a tua vida Endireitar os teus caminhos Endireitar o teu O teu coração Os teus pensamentos Clame a Deus Clame a Deus Peça perdão a Deus Este é o momento Para você Pedir perdão a Deus De tudo o que você fez de errado Em 2022 Quando terminar esta oração Se você sentir no teu coração Continue orando Continue orando Falando com Deus E pedindo perdão a Deus De todos os erros Que você cometeu Ao longo do ano E prometa a Deus Que você vai se corrigir No novo ano Prometa a Deus Que você não vai mais Cometer estes erros Assuma este compromisso com Deus Firma este compromisso com Deus Seja responsável Tenha responsabilidade Tenha caráter Tenha idoneidade Seja homem Seja mulher Honre seu pai Honre sua mãe Peça perdão a Deus De todos os erros Que você cometeu Ao longo de 2022 Faça isso E diga assim Deus Que seja feita A tua vontade Na minha vida Deus Que seja feita A tua vontade Na minha vida Deus Que seja feita A tua vontade Na minha vida Deus Que seja feita A tua vontade Na minha vida Deus Que seja feita A tua vontade Na minha vida Deus Que seja feita A tua vontade Na minha vida A corrente da madrugada, o clamor da madrugada, a oração que fazemos todos os dias à meia-noite. Muitas pessoas ainda estão acordadas neste horário e estão buscando uma mensagem antes de dormir. E nós estamos aqui na esperança de que esta mensagem possa chegar no teu coração e te abençoar. Que o nosso Deus possa estar na tua vida, hoje, amanhã e sempre. Bom dia Espírito Santo de Deus. Bom dia Jesus Cristo e bom dia Deus. Bom dia irmãos e irmãs. Muitos estão neste horário trabalhando, estão em pé, estão viajando. Mas também muitos estão nas suas casas, já deitados, descansando e vão dormir daqui a pouco. Eu peço a Deus para que Deus esteja na tua vida, te abençoando, te protegendo, te dando saúde, protegendo a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu trabalho, o teu negócio, a tua empresa. Eu peço para que Deus cuide dos teus pensamentos, da tua luta, da tua batalha. Irmãos e irmãs, nós precisamos estar na retidão de Deus. Por isso nós temos que pensar duas vezes antes de cometer um pecado, antes de errar, antes de soltar das nossas bocas palavras que podem magoar alguém, machucar alguém. Porque a palavra, quando ela sai de forma errada das nossas bocas, ela machuca muito quem está ouvindo. É muito mais pesado do que uma violência física. Porque a palavra, ela fere a alma, ela fere o coração, fere a mente. Não humilha, não humilha para você não ser humilhado, humilhada. Não deseje o mal para alguém, porque alguém pode desejar o mal para você. Tudo que é semeado de forma errada, é colhido de forma errada. Se você praticou o mal, se prepara, porque a resposta vem, o retorno vem, é a lei da semeadura. Você não pode pensar pela própria cabeça, decidir pela própria cabeça e achar que tem que ser do teu jeito. Não é assim. Lá na frente, você vai descobrir que não é assim. Então, nós temos a oportunidade de, antes de pecar, saber que aquilo é pecado. Nós temos a oportunidade de não mentir, quando sabemos que a mentira poderá prejudicar alguém. Nós temos a oportunidade de não errar, de não falar palavras que magoam as pessoas. Mas muitas pessoas não estão nem aí, soltam a língua, lançam maldição, lançam oração contrária. E depois, de algum tempo, tudo aquilo que colocou para fora, volta, duas, três, quatro, cinco vezes mais. Então, eu digo para você, pare com isso, pare com isso. Coloque a cabeça no teu travesseiro e durma, tranquilo, tranquila. Coloque a cabeça no teu travesseiro e diga, Deus, o meu dia foi maravilhoso. Eu não errei, procurei ser uma pessoa correta, procurei ser digno, ser digna, procurei andar na retidão do Senhor, procurei ajudar quem está precisando, apoiei quem está precisando de um apoio e eu estou aqui, Pai, colocando minha cabeça no travesseiro e agradecendo a Deus, pelo dia de hoje. Irmãos, muitas vezes, nós enfrentamos batalhas que nós mesmo criamos. Muitas vezes, nós entramos no deserto por atitudes erradas que nós tomamos lá atrás. E aí, vem a batalha, vem a luta e nós não sabemos como resolver. E aí, nós pedimos para Deus, Deus, nos socorra. Deus, faça algo. Deus, segure nas minhas mãos. Mas, se você parar para analisar, você vai descobrir que tudo isso foi você que causou lá atrás. Então, amados, tenham a misericórdia de Deus. Ande na retidão de Deus. Peça para Deus segurar nas tuas mãos. Peça para Deus orientar a tua vida. Peça para Deus mostrar o melhor caminho para você. Eu deixo aqui o Salmos 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso foi escrito, amados irmãos, há mais de 3 mil anos. 3 mil anos. A resposta é bíblica. A escritura é inspirada por Deus. Para repreender, corrigir, educar, praticar a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O Salmos 90 foi escrito por Moisés, um homem de Deus. Vamos continuar. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono de manhã. São como a erva que cresce. Eu estou lendo o Salmos 90, fazendo a leitura do Salmos 90. Eu peço para que o irmão fique em oração e diga glórias a Deus. Aleluia! Porque Deus se faz presente neste clamor da madrugada. De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voar. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina, Deus, a nos contar todos os dias de vida de tal maneira que possamos alcançar corações sábios. Oh Deus de misericórdia, seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amados irmãos, é madrugada, é noite, vamos dormir, vamos descansar. Daqui a pouco, Deus vai permitir que a gente abra os olhos para viver um novo dia. Viver uma nova batalha. Vamos dar, amados irmãos, sete vezes glórias a Deus, para glorificar o nome de Deus e agradecer a Deus por tudo o que tem feito nas nossas vidas. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Louvado é o teu nome e engrandecido és tu, Deus soberano. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Se inscreva no canal, aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho e aperte todas e você vai orar conosco das seis da manhã até a meia-noite. O nosso muito obrigado para você que tem contribuído com este canal, fazendo a sua doação de qualquer valor, tem nos ajudado muito a manter este canal no ar. Se você sentir no teu coração, a chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro, que Deus te abençoe e o nosso muito obrigado pela tua ajuda. O nosso Deus é perfeito, o nosso Deus nos corrige, nos educa e nos faz praticar a justiça. Deus é um verdadeiro profeta, cheio do Espírito Santo e toda a revelação, para mim e para você, vem direto dos céus. Deus, ó Jesus, nos dê revelações de verdades fundamentais, verdades básicas, sobre a grandeza, sobre a majestade de Deus, sobre a humildade do pobre pecador e sobre a gloriosa salvação que Deus pratica sobre todos nós. Deus, ó Jesus, que a tua face, que a tua graça esteja nas nossas vidas. O Senhor Deus é um eterno refúgio para todos nós, e nós temos que buscar a palavra de Deus todos os dias. Queridos irmãos, durmam na presença de Deus, durmam de mãos dadas com Deus, e diga, diga sim, irmão. Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha saúde, pelos meus filhos, pela minha saúde, obrigado pela minha casa, obrigado pelo conforto da minha cama, do meu quarto e do meu lar. Obrigado pelo alimento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Para finalizar, diga sim, eu e minha casa servimos ao Senhor, e Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado, Deus, obrigado por este clamor da madrugada, nos guarda e nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.